Algo chocante acaba de ser descoberto pelos irmãos Lagina no famoso Poço do Dinheiro de Oak Island, nos Estados Unidos. A descoberta forçou os pesquisadores a interromper a escavação do local. Poderia este ser um misterioso tesouro que mudará a vida em Oak Island? Você não vai acreditar no que eles acabaram de descobrir enquanto o governo dos Estados Unidos rapidamente encerrava todas as pesquisas na área. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone Alphapod Pro, muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Os extraordinários geólogos Terry Matheson e Charles Barkhouse ficaram chocados com o resultado de suas observações atentas do Poço de Escavação DN 11.5. Seu objetivo era averiguar uma possível localização de uma mina de ouro perdida que estaria enterrada a uma profundidade entre 23 e 36,5 metros abaixo da superfície. Enquanto a máquina de perfuração cavava cada vez mais fundo no solo, a equipe se reuniu em torno dela com os olhos arregalados de curiosidade. Eles estavam correndo contra o tempo. Então, como se tivesse surgido do nada, Mike Tedford, o líder da perfuração, fez uma revelação chocante. Algo tinha sido atingido na marca de 27,4 metros. Apesar do fato de que ele tecnicamente não encontrou ouro, dá para imaginar que era algo importante. Charles e Terry ficaram naturalmente satisfeitos pelo fato de que isso era um marco histórico nas suas buscas, e suas imaginações já estavam disparando com os resultados que esperavam. Porque eles estavam ansiosos para determinar se Mike havia de fato descoberto um espaço vazio a 27 metros abaixo do nível do solo, eles começaram a fazer perguntas a ele. Mike então confirmou que uma grande quantidade de espaço desocupado poderia ser encontrada lá embaixo. Foi uma revelação que o surpreendeu. Eles sabiam que estavam lidando com algo de enorme importância. Charles sugeriu que eles deveriam entrar em contato imediatamente com Rick e Marty Lagina, que são especialistas na área. A equipe se mobilizou rapidamente. Depois de receberem a ligação de Charles, Rick e Marty se apresentaram com muito entusiasmo no local, cientes de que eles estavam perfurando no mesmo local onde um provável tesouro poderia estar. Rick estava realmente animado. Só dá para imaginar o quão emocionado ele estava. A zona do tesouro, que estava escondida na região conhecida pelas coordenadas DN11.5, não era um local típico. No passado, ela teria sido uma mina de ouro que agora apenas esperava para ser descoberta. Para tentar encontrá-la, eles procuravam por indícios de uma mina, como alta concentração de minério de ouro, um grande número de bolsas de ar e a abundância de espaços vazios. Mantendo a comunicação direta, eles deram ao local um nome que foi apropriadamente derivado de sua localização, DN11.5. Rick reuniu sua equipe para discutir os eventos recentes. Todos estavam curiosos para saber mais da história que os levou a esta incrível descoberta no Poço do dinheiro de Oak Island. Era o que todos queriam saber. Afinal, esta sem dúvida não é uma descoberta comum. De acordo com o relato que Mike Tedford deu, parecia que as hastes de perfuração tinham explodido ao entrar em contato com algum objeto enquanto ele estava a cerca de 27 metros de profundidade. Independentemente do que fosse, parecia que a haste entrou em um espaço vazio aproximadamente 45 centímetros depois que ele perdeu o alcance. Você pode imaginar a empolgação que eles sentiram naquele exato momento? Eles ficaram em êxtase, a ponto de ficarem extremamente animados. No entanto, é aqui que as coisas tomam um rumo intrigante também. Terry, que é extremamente esperto, observou que as coordenadas para os pontos DN11.5, DN12.5 e DN13.5 estavam todas exatamente alinhadas de leste a oeste. Ainda mais curioso é a possibilidade de que elas sejam às extremidades de um edifício que estaria escondido a mais de 28 metros abaixo da superfície. O fato mais importante que todos estavam ponderando era se tinham ou não descoberto outra parte desta estrutura e se ela estava ou não ligada ao ouro que já tinham encontrado nas proximidades. A única coisa que importava era juntar as peças desse quebra-cabeça e saber se a intuição de Terry estava certa ou não. Isso era a coisa mais importante naquele momento. A questão, porém, é que eles não podiam confiar apenas na intuição. Era preciso apresentar provas que confirmassem as suas suspeitas. Evidências científicas poderiam ser usadas para apoiar a conclusão de que realmente havia ouro lá. Charles não perdeu tempo e pegou o telefone para ligar para Rick e Marty depois que viu que todos da equipe estavam de acordo quanto a isso. Dentro de um curto período de tempo, os irmãos Lagina, Rick e Marty chegaram ao local. Rick, em particular, estava muito empolgado e cheio de expectativas naquele dia. Ele sabia que aquela perfuração, nas coordenadas DN11.5, colocavam eles bem no meio de uma região conhecida por seus tesouros. O clima de empolgação era palpável. E apesar do fato de estar escondido em uma posição propícia, o ponto DN11.5 não era um local tão usual para esta região. Levando em consideração os valores incrivelmente altos do ouro, a presença de bolsas de ar e as áreas vazias que estão presentes em grandes quantidades, a expressão mina de ouro é adequada para descrever o local, tanto literal quanto figurativamente. Em um esforço para simplificar ao máximo as coisas, eles decidiram dar um nome que fosse expressamente ligado à localização, então decidiram chamá-la de DN11.5 mesmo. Para discutir os eventos recentes, Rick convocou uma reunião de sua equipe para repassar as últimas informações e a história que levou a essa notável descoberta no Poço do Dinheiro de Oak Island, que estava atraindo a atenção de todos os interessados no assunto. Imediatamente ficou evidente que esta não era uma descoberta qualquer. Mike Tedford contou sobre como depois de atingir uma profundidade de aproximadamente 27,4 metros, ele sentiu as hastes de perfuração atravessarem algo. Esta informação também aparece no relatório que ele forneceu. Parecia que, o que quer que fosse, havia se perdido a uma distância de aproximadamente 45 centímetros além do alcance das hastes. Eles estavam muito empolgados, a ponto de ficarem em êxtase com a situação. No entanto, este é o ponto em que a história toma um rumo intrigante que é emocionante de acompanhar. Terry, que é conhecido por sua aguçada capacidade de observação, percebeu que as coordenadas DN11.5, DN12.5 e DN13.5 estavam perfeitamente alinhadas de leste a oeste. Levando em consideração a ideia de que elas poderiam ser os extremos de um edifício que estaria escondido a mais de 28 metros abaixo da superfície, isto só aumentou a empolgação que já estava presente. Além disso, DN12.5 e DN13.5 eram os pontos responsáveis por este alinhamento. Consequentemente, a coisa mais significativa que todos estavam pensando era se eles tinham ou não descoberto outra parte desta estrutura e se ela estava ligada de alguma forma ao ouro que haviam descoberto nas proximidades. O desafio consistiu em montar esse intrincado quebra-cabeça e entender se a intuição de Terry estava certa. Era bastante evidente que os dados científicos que tinham recolhido apontavam na direção certa, e esta afirmação era apoiada por sinais claros. Por outro lado, havia um problema. Não era possível confiar apenas na intuição para ter provas que apoiassem essa hipótese. Quando o relatório científico ficou pronto para ser apresentado, o clima na sala estava cheio de tensão e otimismo. O grupo finalmente se reuniu para ouvir as descobertas pelas quais estavam esperando há tanto tempo, e eles tinham coletado dados que estavam totalmente de acordo com suas expectativas. Depois de fazer uma análise por fluorescência de raios-x no ponto DN11.5 e extrair os resultados, Emma, que é uma especialista extraordinariamente talentosa em arqueometalurgia, chegou a uma conclusão intrigante depois de passar um tempo significativo realizando um estudo abrangente dos dados. A estrutura que eles descobriram era algo que em quaisquer circunstâncias só poderia ser caracterizado como um túnel. Um espectrômetro foi usado para realizar uma análise de uma amostra de madeira seca que foi coletada ao longo da rota. Isso foi feito para que eles pudessem ter uma compreensão mais abrangente da descoberta que foi feita. E o que você acha que eles encontraram? Primeiro, havia evidências dos materiais normais encontrados em Oak Island, conforme que Emma descobriu. Os elementos ferro, manganês, titânio, cálcio, potássio e alumínio são todos conhecidos da região. Mas os resultados foram analisados com muito cuidado e ela não negligenciou nenhuma possibilidade. As coisas tomaram um rumo mais interessante quando inesperadamente ela se deparou com um outro mineral, ouro. A empolgação que eles sentiram foi além de qualquer expectativa quando descobriram que o pedaço de madeira inspecionado continha evidências desse metal raro. Para determinar se a presença de ouro era ou não uma anormalidade nos resultados, a equipe não pôde deixar de ter uma conversa sincera com Emma sobre o assunto. Nas descobertas que ela estava apresentando para a equipe, Emma confirmou com uma risada que o ouro era de fato a anomalia que se destacava nos dados da amostra. Após a conclusão de mais exames, eles se depararam com algo que os surpreendeu completamente. Parecia que a quantidade de ouro contida na amostra estava em torno de 0,04% do peso total. Você consegue acreditar? A equipe foi fortemente impactada por esta descoberta chocante quando ligaram os pontos. A amostra era simplesmente um pedaço de madeira escolhido aleatoriamente, e mesmo assim continha uma quantidade considerável de ouro em sua composição. Isso os levou a uma suposição emocionante, a de que uma grande quantidade de ouro estivesse escondida na descoberta que eles fizeram. Rick não conseguiu evitar chegar à conclusão de que essas descobertas poderiam muito bem ser a chave para localizar aquelas riquezas que estavam desaparecidas há tanto tempo. Quanto mais dados novos chegavam, mais otimistas eles ficavam. Seu otimismo atingiu um novo nível. Além disso, este é o ponto em que as coisas começaram a ficar realmente intrigantes. A equipe foi capaz de estudar não apenas uma, mas duas áreas promissoras como resultado das descobertas que foram feitas, tanto em amostras de madeira, quanto de água. Foi como ter uma dose dupla de informação de uma só vez. E não foi apenas a concentração de 0,04% de ouro na amostra que tornou os resultados tão convincentes. Além disso, houve outros fatores que entraram em jogo. Um dos fatores fundamentais que sustentaram esta hipótese foi a possibilidade de terem descoberto uma informação importante que poderia orientá-los na direção certa enquanto continuavam sua jornada. Em outras palavras, o estudo trouxe fatos para embasar suas previsões. Isso elevou ainda mais seu nível de esperança. O pedaço de madeira que eles estudaram continha uma variedade de características que não são típicas da madeira. A presença de ouro era inconfundível nele. Foi um momento marcante para eles, comparável a uma grande seta apontando diretamente para as riquezas que haviam sido enterradas há tantos anos atrás. Após o que pareceu ser uma longa e difícil jornada, a equipe finalmente tinha evidências sólidas de que seus esforços não foram em vão. Dava para sentir a felicidade deles no ar. Eles admitiram que o laboratório provavelmente não seria o único lugar onde respostas poderiam ser encontradas. Rick foi gentil o suficiente para lembrar a todos que eles precisavam continuar com o processo de coleta de amostras e fazer mais análises. Eles tinham decidido investigar todas as possibilidades. Eles estavam cientes de que as respostas que estavam procurando, informações que pudessem apontá-los na direção das riquezas secretas que estavam enterradas, poderiam ser descobertas através da investigação científica e de sua própria exploração pessoal também. Sua jornada para Oak Island, onde procuravam por este tesouro, foi uma experiência emocionante e cheia de expectativas. Cada nova descoberta que eles fizeram davam uma esperança renovada de que um dia seriam capazes de descobrir as verdades profundas que a ilha escondia. Eles ficaram cheios de esperança de que um dia seriam capazes de desvendar os segredos da ilha. Cada nova descoberta que a equipe fez serviu apenas para fortalecer sua determinação em desvendar o mistério e desenterrar os tesouros lendários que eles estavam procurando. Embora estivessem bem cientes de que um grande número de pessoas haviam tentado fazer a mesma coisa antes deles, sem sucesso, isso não diminuiu seu entusiasmo. Eles tinham paixão e uma convicção inabalável de que seriam eles os primeiros a descobrir os mistérios de Oak Island. E esse sentimento foi a força por trás de sua decisão de embarcar nessa busca com tanta determinação. Enquanto continuavam sua jornada, eles estavam cada vez mais perto de alcançar aquele objetivo indescritível pelo qual estavam trabalhando. Os irmãos Lagina e sua equipe diligente estão progredindo, e eles estão prestes a fazer descobertas mais profundas ainda. Eles finalmente chegaram ao ponto em que são capazes de ter o tesouro de Oak Island, e mal podem esperar para finalmente ter a oportunidade de descobrir essa riqueza. Parabéns a eles, pois os irmãos Lagina continuam descobrindo pistas incríveis que podem finalmente levar ao tesouro de Oak Island. Podemos imaginar que a equipe continua a vasculhar Oak Island com seu espírito inabalável, independentemente de enfrentarem decepções ou não. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até a próxima!